Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para lhe pedirmos, embaixador, que nos dê uma última visão, digamos, sobre aquilo que foram as eleições na Turquia, partindo deste pressuposto que me pareceu de alguma forma interessante de analisar. Há quem diga que a derrota da oposição é boa para a União Europeia, na circunstância em que Erdogan, que voltou a ganhar, já percebeu que nada tem para oferecer à União Europeia, portanto não virá bater-lhe à porta novamente, o que eventualmente não aconteceria se a oposição tivesse ganho, uma vez que o candidato derrotado sempre disse que entrar na União Europeia continuava a ser um dos seus focos. Acha que é uma teoria aceitável? Não sei, acho que a União Europeia gostaria que tivesse ganho o candidato da oposição, porque o incómodo que Erdogan lhe tem criado ao longo dos últimos anos, e que é expectável que continue a criar, na minha opinião, é bastante superior àquilo que seria o preço que a União Europeia teria que pagar, não necessariamente com a adesão da Turquia, porque a adesão da Turquia era uma miragem, mas num conjunto de facilidades e num conjunto de apoios que seguramente teria que dar, que iria estudar ao Gulu, pela simples razão de que, no fundo, foi ele o seu candidato. Era o candidato da União Europeia, era o candidato dos Estados Unidos, e naturalmente que isso teria um preço, ia ter um preço. Volto a dizer, o preço nunca seria a adesão, porque eu não acredito que haja condições para a adesão da Turquia na União Europeia. Dito isto, as coisas não são muito claras relativamente ao modo como o Erdogan se vai comportar, Erdogan está numa situação confortável, sob o ponto de vista, digamos, da decisão, o 52-48 não é algo que seja esmagador, mas é numa situação como a Turquia, em que houve uma participação forte, em que os jovens votaram muito, e, portanto, há muitos jovens também a votar a Erdogan. Isso também é importante como sinal para o futuro. É um país dividido, naturalmente, é um país dividido a meio. Eu diria que o candidato da oposição, na parte final, fez algumas concessões, nomeadamente num discurso algo xenófobo relativamente aos refugiados, que caíram mal em determinados setores, nomeadamente setores ocidentais, que não estavam à espera de ouvir com esse tipo de discurso. E Erdogan agora vai ter uma situação económica complexa, tem uma queda da moeda local, tem uma inflação grande, estão a começar alguns efeitos em matéria de desemprego, o investimento estrangeiro pode vir a retrair-se por algum tempo, mas Erdogan tem uma máquina, e o país, o país de Turquia é uma grande máquina, e é um país que funciona como uma espécie de rotunda de cruzamento de várias áreas, de várias entradas na região. Erdogan sabe que tem um país que é absolutamente essencial para o equilíbrio global, e não é por acaso que Biden telefonou já. E falaram nessa conversa, segundo se soube, em primeiro lugar dos F-16, que a Turquia sempre quis comprar, os F-16 agora estão na moda, sempre quis comprar aos Estados Unidos, e que os Estados Unidos hesitaram em dar, e falou também do bloqueio que a Turquia continua a dar à entrada da Suécia para a NATO, e que eventualmente pode haver aqui uma marchandagem, uma marchandagem entre estas duas questões. Não é de admirar que isso possa acontecer. E Erdogan, digamos, sem qualquer caráter insultuoso, é um vendedor de tapetes. Há aqui um elemento de, digamos, de tráfico de coisas, e Erdogan é capaz de fazer esse encontro, e é capaz de, digamos, encontrar um tom que seja menos agressivo para os Estados Unidos e para o mundo ocidental, pela razão, pela principal razão de que eles não sairão do sítio, e Erdogan também não sai do sítio. E o mundo ocidental pode ter que encontrar algum compromisso. Nós já vimos no passado pagar com cheques a Erdogan a possibilidade de ter lá os refugiados. Nós vimos que há uma necessidade, por parte do mundo ocidental, de ter Erdogan a bordo nesta questão da relação com a Rússia, por exemplo, para a questão dos cereais que passam através do Mar Negro, Mar Negro esse, onde a Turquia tem um papel absolutamente fundamental, quanto mais não seja da passagem dos estreitos de Borfus e de Ardanelos, porque é a Turquia quem controla, digamos, o mecanismo da Convenção de Monterran de 1936, mas há aqui um conjunto de elementos de força da Turquia. E depois temos a questão da Síria, e depois temos a questão da Líbia, e depois temos a questão do mundo árabe que está todo ele, o mundo islâmico, peço desculpa, que está todo ele em mutação. Estas novas movimentações da entrada da Síria para a Liga Árabe. Estamos aqui com um mundo, com a mistura entre o mundo árabe e o mundo islâmico, muito interessante. E é preciso vê-lo. Nós sistematicamente confundimos, até confunde-se na linguagem jornalística, o mundo árabe com o mundo islâmico. O Irã é um país islâmico, mas não é um país árabe. A Turquia é um país islâmico, mas não é um país árabe. Mas as duas realidades sobrepõem-se em grande parte. E isso, de certa maneira, torna-nos relevantes. E, por outro lado, também, no momento em que há um recuo dos poderes ocidentais na área, os atores locais, e a Turquia é um ator local, como a Arábia Saudita é um ator local, como o Irã é um ator local, são relevantes. E, por isso mesmo, a Turquia tem todo um espaço para crescer neste momento, naquela área, e vai-se tentar afirmar como um poder regional. E os poderes regionais normalmente sobem quando os poderes de natureza global se enfraquecem, ou pelo menos aparecem menos. Aparentemente é uma situação que é bastante confortável para os turcos. Senão não teriam votado mais uma vez em Erdogan, não lhe parece? Isto é aquilo que me leva a perguntar-lhe, é o seguinte, embaixador, nada indica, ao contrário do que vários analistas disseram antes das eleições, que o povo turco esteja farto de Erdogan. As eleições foram livres, atenção. Independentemente, nós podemos considerar que, quando falamos em eleições livres, falamos do escrutínio propriamente dito. E depois temos que perceber, e teríamos que perceber, se os equilíbrios em matéria de comunicação social, em matéria de comícios, em matéria de acesso aos mídia... A Orso foi um pouco crítica nessa área, mas nada que me pareça muito diferente do que acontece em muitas outras geografias. Sim, sim. E agora, não se pode dizer que tenham sido umas eleições como na Suíça, não é? Mas, quer dizer, nós estamos, estamos, isto tem um grau de relativo de liberdade. A eleição em si terá sido, independentemente de acontecer um caso ou outro, mais complicado, mas terá sido livre e não foi, e não terão sido irregularidades no ato eleitoral que terão determinado resultado. Esse é que é o ponto-chave, normalmente. Agora, a montante de tudo isso, nós sabemos que as campanhas não decorreram da mesma maneira. Erdogan usou dinheiros públicos para determinado tipo de campanhas e para determinado tipo de atos que são, digamos, puníveis à luz daquilo que é uma decência na organização de eleições. Bom, e portanto, as coisas são o que são, mas aquilo, por isso é que nós nunca chamamos verdadeiramente uma democracia pura à Turquia. É uma democracia com laivos autoritários e liberais, como agora se diz. E, portanto, de qualquer maneira, a sensação que há é que a população turca, maioritariamente, favorece a liderança de Erdogan. Mais do que isso, na tradição antiga, sultânica quase, favorece um líder forte. E favorece o termo líder forte porque acha, nós estamos a interpretá-lo como estrangeiros, acha que ter um líder forte num país que é ele próprio, um crossroad de várias e importantes intromissões, é fundamental. E, portanto, é, no fundo, essa esperança de que Erdogan os possa conduzir e possa conduzir um país que tem uma forte componente nacionalista, vale a pena dizê-lo, que tem um forte orgulho nacional, espérico, quase clássico. Acho que Erdogan representa bem isso. E se nós pensámos bem, Erdogan conseguiu, vai para 25 anos agora, tem 20 anos de poder, vai para 25 anos, Erdogan conseguiu não só dar cabo de um sistema eleitoral, de uma Constituição em que o Presidente tinha um papel puramente representativo para um papel de presidencialismo objetivo do Primeiro-Ministro, e, digamos, é a cara da Turquia, coisa que no passado os líderes turcos, como já aqui o António Autoria comentou, não eram. E, portanto, há que contar com Erdogan e não há que contar com a fraqueza da Turquia, da Erdogan, na minha opinião. A Turquia tem uma capacidade e uma economia, vamos ser claros, em termos de dimensão, muito importante à escala global. E, além do mais, voltou a um tempo antigo e sanou aquilo que se poderia chamar o grande pecado de Ataturk, que foi separar o Islão da governação. Bom, esse foi, de facto, o feito, se assim se pode dizer, entre aspas, de que Erdogan foi ter acabado com a sociedade laica, no fundo, e ter, cada vez mais, trazido para dentro da vida política turca a dimensão islâmica. E, para o bem e para o mal, para o bem dele, para o mal, se calhar, daqueles que eram desfavoráveis àquilo que era a laicização, que a queimada Ataturk tinha conseguido impor, e que, aparentemente, o seu homónimo, Kemal Kirist Darabulu, tinha tentado, agora, reanimar. Pelos vistos, a maioria dos turcos não é favorável a isso, e, pelos vistos, portanto, a deriva, no sentido da islamização, que não é uma islamização radical, vamos ter claro, mas a islamização crescente da sociedade turca está por aí. Claro, vamos continuar a não poder visitar o Museu de Ágia Sofia, mas sim a Mesquita, com o mesmo nome. É verdade, eu tenciono visitar a Mesquita, porque já visitei o museu no passado, portanto. Exatamente. E acho que quem não conhece a Turquia, quem não conhece Istambul, não conhece o mundo. Istambul é uma cidade extraordinária e é importante ser conhecida, até para percebermos melhor, localmente, o que se vive por ali. Exatamente. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continuem a seguir-nos no podcast que encontram no site do Jornal Económico e até para a semana. Até lá. Obrigado.